Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis com garrafa de amaciante. Se você gosta de vídeos assim, fáceis, como a 3 recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para iniciar o nosso projeto, eu separei aqui uma garrafa de amaciante. A minha garrafa já está lavada, higienizada, pronta para ser decorada. E vamos iniciar retirando o rótulo. Esse rótulo aqui é muito fácil de retirar e depois a garrafa fica pronta para ser utilizada. Basta dar um picotezinho com a tesoura e depois puxar e a garrafa já fica limpinha. Vamos recortar com uma tesoura essa parte do plástico dela. Vou recortar lá o meio. Esse plástico é um pouquinho mais duro, mas vai firme com a tesoura que vocês vão conseguir recortar. Aqui já está pronta a parte que eu vou usar. Não jogue fora a outra parte, porque sempre tem ideias aqui com os outros materiais que sobraram. Vou iniciar usando aqui esse tecido de algodão, tecido muito lindo, e cola branca e um pincel com cerdas. Vamos agora fazer a colagem do tecido no nosso potinho. E para isso, eu separei aqui a cola branca. Essa cola branca é extra forte, viu gente? Se vocês forem usar aí, dê preferência para esse tipo de cola, pois o acabamento fica perfeito e depois não desgruda de jeito nenhum o tecido do potinho. Fica colado aí para sempre. Espalhe bem a cola, igual eu fiz, depois já venha com o tecido e cole sobre o potinho. Na hora da colagem, aperte bem com as mãos até você sentir aí que o tecido colou bem no potinho. Aí você vai colar as outras partes, não tem segredo, é muito fácil de fazer esse trabalho. Estou fazendo todo o passo a passo aí para vocês verem a facilidade que é fazer ele. E aqui novamente, nós vamos apertar bem com as mãos. Esse tecido é lindo, né gente? Estou apaixonada por esse tecido. E eu comprei um tecido assim pela primeira vez, né? Porque eu gosto muito das cores rosas, vocês já perceberam, mas agora eu vou começar a comprar esses mais coloridos, porque eu achei muito lindo. E olha só que gracinha que está ficando. Aqui na parte de baixo, eu vou recortar essa sobrinha que ficou, mas eu vou deixar uma borda de um dedo mais ou menos aqui na parte de baixo, porque eu preciso fazer o acabamento. Então, lembre-se dessa parte, tem que ficar uma sobrinha. Para facilitar a colagem, vamos dar leves picotes e depois é só passar a cola branca aqui nessa parte. Aí é só apertar novamente com as mãos, com o pincel, né? Vai passando, apertando, deixando tudo bem juntinho. Feita aqui essa parte, agora nós vamos colar um outro pedaço de tecido aqui para dar o acabamento final na parte de baixo. Veja só como ficou linda aqui a colagem. Novamente, vamos espalhar a cola branca e eu recortei um tamanho aqui que vai caber certinho desse tecido no potinho. Então, vai ficar lindo aqui o nosso trabalho. Só assim o trabalho já fica lindo, mas eu quero dar um charme aqui, um toque especial. Então, eu separei umas bolinhas de madeira. Essas bolinhas aqui são muito lindas e eu vou colar na parte de baixo aqui do meu potinho, que eu vou fazer aqui um lindo cachepô para colocar plantinhas. Pode ser um organizador, mas eu quero fazer um cachepô. Então, por isso que eu vou colocar esses pezinhos de madeira e deixar aí o trabalho mais lindo ainda. E depois de colar daqui os quatro pezinhos, vai ficar desse jeito. E agora eu vou fazer a decoração na parte de cima aqui do meu potinho. E para isso, eu vou usar esse fio de juta. Esse fio de juta tem a cor natural. Existe na cor marfim também, que é um pouco mais claro. Mas eu achei que super combinou aqui, como eu quero fazer um trabalho mais rústico, mais com cores naturais, né? Cor da natureza. Como aqui o tecido é de folhagem, eu achei que super combinou. E agora aqui é só dar várias voltas e vai ficar aqui um acabamento bem bonito. Caso vocês não tenham fio de juta, pode ser fio de sisal, pode ser também a própria linha cru, de cordão cru, sabe? Esses cordão cru de fazer tapete também serve. Que essa linha é um pouco mais difícil de achar. Mas se você colocar no Google, vocês encontram facilmente. Aqui já está pronta essa parte. Vamos recortar aqui essa rebarbinha que fica, né? Da própria linha. Separei também esses dois puxadorzinhos que eu já fiz em vídeos anteriores. Esse puxadorzinho aqui é um puxadorzinho de couro com uma argolinha de madeira. Então, é muito fácil de fazer. E fica aí um trabalho lindo, um cachepô aí bem delicado para vocês usarem na casa de vocês. Aqui dá para ser usado esse cachepô como organizador. Ou então, se você colocar uma plantinha, igual vou fazer aqui. Olha só que lindo, gente, que fica com a plantinha dentro. Eu estou apaixonada por esse trabalho. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários que querem ver mais ideias assim. Que com certeza eu vou trazer. Agora, nós vamos para o nosso próximo projeto. E para fazer essa ideia, eu separei também uma garrafa de amaciante. Essas garrafonas de amaciante aqui eu nunca jogo fora, pois sempre dá para fazer muitas ideias. Vamos retirar o rótulo. É bem facinho para retirar esses rótulos. Eu acabo retirando aqui para vocês verem que não tem dificuldade. Então, não tem desculpa, hein, para trabalhar com esse tipo de garrafa. É uma das melhores que tem para trabalhar. Eu, particularmente, amo. Acho que os trabalhos ficam muito lindos. Agora, aqui, novamente, nós vamos recortar. Vou usar somente a parte de baixo, mas nunca jogue fora as outras partes. Nem a tampinha, nem a parte de cima, que eu sempre uso nos projetos aqui no canal. Vamos fazer esse decote aqui, como se fosse um decote, né, de blusa, aqui na parte da frente do potinho. Usei a caneta permanente marca CD para fazer essa marcação. Então, aqui é só recortar depois com a tesoura. Não tem muito segredo, não. É bem facinho fazer essa parte. Feita aqui essa parte, agora nós vamos fazer a pintura. E a tinta que eu escolhi foi essa tinta PVA, na cor metálica. Essa tinta PVA são umas tintas novas que tem no mercado, então, ela não precisa de primer. Então, aqui é só aplicar direto na embalagem. Ela é uma cor mais clara, então, eu vou ter que passar de duas a três de mãos para poder ficar na cor original da tinta. Inclusive, essa tinta eu ganhei lá na América Artesanal, né, quando eu fui lá. Então, por isso que ela tem meu nome, que lá eles estavam dando a tinta, né, você fazia na hora lá a tinta e ficava com o seu nome. Então, essa tinta tem meu nome, mas é uma cor rosa, né, um rosa mais avermelhado. Não sei nem explicar que cor é essa, gente, mas é uma cor metálica muito linda. E é da True Colors, é uma marca que sempre eles me mandam tintas. Então, vale a pena aí comprar esse tipo de tinta. Eu gosto muito porque os trabalhos ficam muito lindos. E aqui eu já dei duas de mãos, não precisou dar três de mãos, não. Ficou ótima a pintura, a cobertura. E agora eu vou fazer a decoração. Para decorar, eu vou usar essa manta na cor prateada, uma manta de strass muito linda, que eu amo usar aqui no canal. Eu acho que os trabalhos ficam muito lindos quando eu uso ela. Então, é que eu super recomendo. Elas são até melhor do que as pedrinhas autocolantes, pois elas se aderem muito bem aos trabalhos aqui. Não desgruda se você colar com a cola quente. Daí, é só ir colando, apertando bem com as mãos e vai ficar assim. Olha só que lindo, gente. Eu fico apaixonada por trabalhos assim. E agora, eu vou fazer um lacinho de EVA. Inclusive, esse lacinho eu já ensinei a fazer em outros vídeos. É um lacinho também super fácil de fazer. Se você quiser aprender outros modelinhos, vai lá no meu canal e coloca laços de EVA, que vai aparecer várias opções, todas com moldes. Então, aí você pode ampliar, diminuir o molde e fazer do jeitinho que vocês quiserem. Essa aqui é só uma opção de lacinho. Agora, aqui é só colocar essa parte da tirinha no meio e está pronto esse lacinho de EVA. Olha só que lindo, gente, que fica. E os trabalhos ficam ainda mais incríveis quando a gente decora com esse tipo de lacinho. Separei também aqui umas pedrinhas que eu vou usar para pôr no pezinho aqui do nosso trabalho. E é claro que toda a parte da decoração opcional. O importante é reutilizar os materiais. Essas pedrinhas aqui são pedrinhas acrílicas que eu compro lá no centro, na 25 de março. Mas na internet também vende. É que quando eu vou lá comprar outros materiais, quando eu vejo esse tipo de material, eu sempre como, porque eu estou sempre usando aqui no canal. Feita aqui a colagem dos pezinhos, agora nós vamos ter aqui um lindo pote que pode ser usado para diversas finalidades. Eu vou usar aqui em casa como porta-escovas, mas vocês podem usar para diversas utilidades. Aqui eu vou colocar as minhas escovas dentro para vocês verem que cabe certinho e fica lindo. E essa ideia também serve como vaso, serve como porta-objetos e aí você pode usar para diversas finalidades. Porta-batom, porta-maquiagem e vai com certeza decorar e deixar a sua casa ainda muito mais linda. Se você gostou desse projeto, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!